E ontem mais uma moradora da região foi sorteada na Trimania e ganhou 10 mil reais. A entrega foi nesta manhã. A segunda-feira foi de festa na comunidade de Santa Tereza em Aurora. É porque aqui nessa casa mora a Kauana. Ontem ela ganhou 10 mil reais no primeiro sorteio da Trimania. Ela contou que não estava assistindo, mas ficou sabendo rapidinho do resultado. Eu comprei no aplicativo e era 10 e meia, eu pensei, vou dar uma olhadinha, mas ainda não tinha saído todos os resultados. Mesmo que eu tinha ganhado primeiro, no aplicativo dá só o final, quando acaba tudo. Aí eu peguei, fui no mercado, quando eu voltei já tinha ligação da Trimania, que eu tinha ganhado. Meus parentes já tinham avisado, mandado lá, você ganhou lá na Trimania. Daí eu fui ver e realmente chegaram os 10 mil. Eu sempre compro e assisto. É bem legal. A gente acha que nunca vai ganhar, que só acontece com o próximo. Mas, graças a Deus, aconteceu comigo, né, dessa vez. A Kauana contou ainda que ela e a mãe já compram a Trimania há algum tempo. Quando eu era menor de idade, minha mãe já comprava também, né. Morava em Rio do Sul, a gente sempre comprava, toda semana, né. A gente já compra há mais de seis anos já a Trimania. Então, a gente sempre tem a experiência de ganhar, né. E o dinheiro do prêmio já tem destino. Eu vou comprar uma casinha pra mim. Eu vou investir, porque aqui é a casa da minha mãe, né. Daí ela fica com a minha filha aqui, daí eu sempre tô aqui com ela. Aí eu vou comprar uma casinha pra mim. Além da Kauana, outros moradores da região também ganharam mil reais cada no Giro da Sorte. Foram eles a Érica Rezene de Ibirama, a Jéssica Aline de Aguiar de Pouso Redondo, a Jocely Parma e a Priscila Sten aqui de Rio do Sul. No sorteio do próximo domingo, por apenas 15 reais, você concorre a 10, 15 e 20 mil reais. E no sorteio principal, uma Jeep Compass e mais 100 mil reais. Além de tudo isso, você ainda ajuda o Hospital Santo Antônio de Blumenau. A minha mãe já ganhou no Giro da Sorte também. Espero continuar comprando pra chegar lá no quarto prêmio, né, um dia. Quem sabe, né. Música 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 Música